O país está em choque com a morte das 62 pessoas que estavam no avião que caiu em Viedo, no interior de São Paulo. Muitas perguntas são feitas. Quais as causas do acidente? Por que o avião caiu daquela forma, girando? O acúmulo de gelo nas asas pode derrubar um avião? Especialistas em aviação para entender o que pode ter causado essa tragédia. Uma imagem impressionante. Um raro flagrante de um avião despencando. O que é isso, velho? Um acidente que chocou o Brasil. O que é isso, irmão? E que vitimou 62 pessoas. Meu Deus do céu, caiu um avião no meu pedido! O domingo espetacular ouviu especialistas que analisaram as imagens da queda do avião e o clima no momento da tragédia. Havia indicação séria de formação de gelo naquela região. É provável que tenha sido isso, mas não é certeza. O objetivo não é ter uma resposta rápida. O objetivo é entender o que aconteceu para evitar coisas assim no futuro e é assim que a aviação funciona desde sempre. O modelo ATR 72500 de fabricação ítalo-francesa tem capacidade para 68 passageiros. A sigla ATR significa avião de transporte regional. O modelo é muito usado para pouso em pistas mais curtas. A agência nacional de aviação civil, a ANAC, disse que a aeronave se encontrava em condição regular para operar com certificados de matrícula válidos e que os tripulantes estavam devidamente licenciados. Cuidado de clodir, meu! Cuidado! Depois da tragédia, teve início o desafio de entender o que houve no interior de São Paulo. A certeza que se tem até agora é a forma como a aeronave caiu, porque está gravado. Chama-se parafuso chato. O parafuso chato faz com que o ar que passa pelas asas, que deveria estar passando nesse sentido, para a asa poder voar, que a gente chama de gerar sustentação, ou seja, ela consegue fazer o avião levantar, o ar vai estar passando mais nesse sentido vertical. E nesse sentido vertical a asa não voa. O problema é por que o avião dergulhou desse jeito. O que a gente viu é um avião que perdeu força. A gente viu o avião caindo em parafuso chato. Por que ele entrou naquela situação é o que a gente não sabe. Uma das hipóteses é que o avião sofreu um stall na linguagem técnica, ou seja, perdeu sustentação. O stall é exatamente o momento que essa camada de ar se desprende da parte de cima da asa, turbilhona, e a asa deixa de gerar sustentação. Se ela deixa de gerar sustentação, o que é a sustentação? É ela voar. Se ela deixar de gerar sustentação, ela cai. Para este engenheiro aeronáutico e professor universitário com 50 anos de experiência, o gelo pode ser um dos fatores para essa queda. Quando forma gelo na borda de ataque, na frente da asa, essa superfície, ela deixa de ser regular e lisa, e passa a escoar ar turbulento, o que faz com que o avião perca a sustentação. Pela sua experiência, então, o gelo foi preponderante, esse problema. Se acontecer o gelo, é preponderante. É a causa mais aparente, basicamente, em função de informações recebidas do pessoal de meteorologia e de outros pilotos que voaram naquela região, naquele horário. A formação de gelo, segundo o professor, pode acontecer em regiões quentes ou frias do planeta e está ligado à presença de nuvens. Lá em cima, não vamos esquecer que quanto mais a gente sobe, mais frio fica. Formação de gelo é umidade no ar. Se você tem grande umidade no ar e ponto de congelamento, e o gelo encontra um catalisador, que é uma asa, gruda na asa e forma o gelo. Gelo é água, você tem que ter umidade. Então, esse é o ponto. Por que a gente tem formação de gelo em cúmulos nimbos, aquelas grandes nuvens? Aqui está cheio d'água lá dentro. Segundo o professor, os pilotos devem buscar desviar dessas nuvens e mudar a direção. Mas é preciso saber o que, de fato, aconteceu no acidente do interior de São Paulo. Assim como é necessário verificar se os sistemas de aquecimento das asas para impedir o congelamento e os sistemas de quebra de gelo funcionaram. É raro de acontecer. Em uma aviação comercial, regular, é muito raro. Talvez, eu não tenho, eu estou há 45, 50 e poucos anos na aviação. Eu não me lembro de ter visto isso acontecer. Filmado é a primeira vez que eu vejo. O engenheiro conta que é muito difícil o piloto reverter a situação numa queda dessas em um parafuso chato. A única maneira de você tirar um avião de um parafuso chato é você mudando o CG, o centro de gravidade do avião. Naquele caso, teria que levantar todo mundo e ir para a frente do avião. O que, naquela condição, era impossível fazer. A queda do avião em Vinhedo entra na lista das grandes tragédias aéreas brasileiras. É o maior acidente de avião comercial no Brasil desde 2007, quando um avião da TAM matou 199 pessoas ao se chocar com um prédio durante uma tentativa de pouso no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Em 2006, um jato bateu num Boeing da Gol na divisa do Pará com o Mato Grosso. 154 pessoas morreram. O jato conseguiu pousar em segurança. A Força Aérea Brasileira informou no fim de semana que o CERNIPA deve divulgar um relatório preliminar da investigação nos próximos 30 dias. A apuração da aeronáutica não tem a mesma função da investigação da Polícia Federal, que é apontar responsáveis. O trabalho do CERNIPA consiste em identificar problemas, sugerir possíveis correções e levar isso às companhias aéreas e às fabricantes das aeronaves na tentativa de evitar novos acidentes. O modelo ATR 72500, o mesmo que caiu em Vinhedo, já sofreu panes pelo mundo. Em 2018, uma aeronave caiu nas montanhas do Irã, deixando 66 mortos. No ano passado, um avião desses caiu no Nepal. 72 pessoas estavam a bordo. Ninguém sobreviveu. A escritora e jornalista Daniela Arbex viajou na mesma aeronave na véspera do acidente em Vinhedo. E ela flagrou problemas dentro do avião. Saí de Ribeirão Preto até Guarulhos e de Guarulhos eu fiz a conexão para o aeroporto regional da Zona da Mata. Em todos os dois trechos, o ar-condicionado não funcionou. Neste vídeo, a Daniela registra o momento que um dos passageiros chega a tirar a camisa de tanto calor. No trecho entre Guarulhos e o aeroporto regional da Zona da Mata, o aquecimento foi maior. O diretor executivo da Voipaz, Eduardo Busch, lamentou o acidente. Nesse momento, nossos esforços estão direcionados em primeiro lugar para o apoio, acompanhamento e assistência às famílias desses passageiros para auxiliar de todas as maneiras que forem possíveis nesse momento que a dor devasta todos nós. E disse que a companhia colabora com as investigações. A prioridade também está na contribuição efetiva junto às autoridades, junto ao CENIPA, com o objetivo de esclarecer o mais breve possível as causas dessa ocorrência. A nossa tripulação era experiente, competente e totalmente apta para realizar seu trabalho. A investigação aeronáutica sobre acidentes não anda na mesma rapidez que algumas expectativas. Nem será capaz de amortecer a dor das famílias de passageiros e tripulantes. É um quebra-cabeça importante, mas com muitas possibilidades de resposta. O objetivo não é ter uma resposta rápida. O objetivo é entender o que aconteceu para evitar coisas assim no futuro e é assim que a aviação funciona desde sempre. É ter uma resposta certa. Uma resposta certa. Se ela existir. Porque pode ter investigação que termina como inconclusiva.